Brunoso, esse flagrante foi por volta das 8 horas da noite. Só que o crime cometido por José Rosa Neto, de 24 anos, aconteceu algumas horas antes. No domingo, uma adolescente moradora aqui de Águas Lindas, de 12 anos, saiu de casa. E de acordo com a polícia, ela teria sido seguida e abordada por José Rosa. Constrangida, a menina acompanhou o suspeito até a casa dele. Lá, ela foi estuprada. Sem saber onde a menina estava, a família então começou a fazer buscas por ela. Só que a cada informação que chegava de algum local que ela tinha sido vista ou que ela tinha passado, a família ia verificar, mas não a encontrava, o que aumentava ainda mais o drama e o sofrimento de toda a família. Até a gente aflita procurando, passamos o dia todo, a parte da tarde toda procurando ela. Quando a gente chegou a encontrar ela, já mais ou menos por volta lá das 7 horas da noite, as pessoas da rua mesmo que o encontraram e ligaram para a gente, a gente já chegou junto com as forças policiais, a AGCM. Depois de um dia de buscas, a notícia que toda a família esperava chegou. Por volta das 8 horas da noite, a adolescente foi encontrada. Policiais militares e também guardas municipais foram até o local onde a menor estava. E por volta de 1940, o pai recebeu uma chamada dizendo que tinha encontrado a criança. Em deslocamento, a PM Goiás e a guarda municipal foi até o local e chegando lá, encontramos a criança e o pai. A criança estava sentada no meio fio, triste, desolada. E com o apoio do pai, eles descobriram o endereço do suspeito, para onde a menor tinha sido levada. As equipes, então, foram até a casa do suspeito, que confessou o crime. Mas para os policiais, ele disse que acreditava que a vítima era maior de idade. E disse que não sabia que ela era menor de idade. Porém, o rosto é de uma criança, né, e o tamanho de uma criança. Ele disse que estava passeando na rua de carro, encontrou ela andando, encostou o carro ao lado dela e perguntou se ela não queria dar uma volta de carro. A mesma entrou no carro e, posteriormente, ele levou para a casa dele, fazendo o abuso. No momento em que os policiais chegaram lá, que ele saiu e eles abordaram lá no momento, a mãe dele até falou assim, eu não sabia que uma hora isso ia acontecer. Então, quer dizer, pelo que ela falou, então alguma outra coisa ele já vinha fazendo, né, de ruim. Não sei se ele já estuprou outras crianças, mas pelo menos a minha filha, infelizmente, caiu nas mãos dele. DF Alerta, notícia sem fake news, porque só a verdade importa.